Nós, família da luz dourada, convidamos você a mais um momento de conexão, a mais um momento de sintonia com a nossa verdadeira essência, momento de comunhão com a fonte criadora, momento de conexão com Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor. Procure serenar seus pensamentos e através da nossa respiração consciente, vamos nos esvaziando. O ato de respirar é renovar, respirar é reconectar, respirar consciente é se permitir, respirar consciente é vivenciar, procure vivenciar com amorosidade. Procure se desconectar com tudo que há lá fora e volte-se ao seu coração. Perceba cada batida e a cada respirar vá se conectando com o seu eu superior. E conforme vai se conectando, sinta-se envolvido em plena luz. Deixe que essa luz tome conta de todo o seu ser. Não tenha pressa, vivencie. Deixe que seu ser vá sendo preenchido por essa luz e com sentimento de pertencimento e em plena paz. Vamos inspirar visualizando um faixo de luz dourada, luz essa vinda do céu, vinda do grande sol central. Banhe-se nessa luz, deixe que ela toque amorosamente todo o seu ser. Deixe que essa luz te envolva por inteiro, criando assim uma conexão entre tudo o que há no céu. Quando expirar, visualize essa luz se expandindo. Visualize essa luz expandindo ao seu redor. Essa luz preenche todo o ambiente. Essa luz tão amorosa vai tocando, iluminando, curando, harmonizando. Deixe que essa luz tome conta de todo o seu ser. Não tenha pressa, vivencie. Mais uma vez. Inspire. Lentamente. Agora visualize um faixo de luz branca. Vinda do centro da terra. Vinda do coração da terra. Essa luz adentra seu ser, através dos seus pés e vai preenchendo todo o seu corpo. Neste momento, cria-se a conexão entre tudo o que há no céu e tudo o que há na terra. Agora, você é a pura luz. Céu e terra, toca teu ser. Deixe que seu ser vá sendo preenchido por essa luz. Essa luz vem alinhando seus chakras. Vem tocando em cada órgão, em cada célula do seu corpo. Vem harmonizando nossos corpos. Preenchendo, revitalizando nosso sistema imunológico. Agora, preenchidos por essa luz amorosa e curativa, convidamos você a se juntar a milhares de sementes estelares, que neste exato momento, em um grande e amoroso círculo, emanam luz curativa ao nosso planeta. Essa luz é medicamento. Essa luz envolve cada ser vivente amorosamente. Vem como bálsamo, acalmando as dores do corpo e da alma. Juntos, podemos levar a todos os lugares, a todos os lares, hospitais, asilos, abrigos. Juntos, podemos emanar cura. Juntos, emanamos luz amorosa e curativa. E quanto mais luz emanarmos, mais luz receberemos. Quanto mais estarmos abertos a esse amor, mais amor receberemos. E nada mais curativo que a energia do amor. Lembremos que somos todos fontes de luz, que podemos curar e ser curados. Somos todos fontes de luz amorosa e curativa. Então, iluminemos que sejamos sempre como um grande farol a iluminar caminhos. Que sejamos sempre um grande farol de luz amorosa e curativa. Amém. Tchau. Tchau. E aí